3 coisas que eu quero compartilhar com você sobre o Nepal e sobre o meu testemunho. Alguma coisa sobre o Nepal, e depois eu vou falar sobre o meu testemunho pessoal. Então, o meu testemunho não é simplesmente sobre mim ou o que eu estou fazendo. É sobre Jesus, e é sobre o trabalho dele. E eu gostaria de compartilhar com vocês como ele tem sido fiel, na minha vida e na vida da minha família. E sobre também o cristianismo no Nepal, de uma maneira mais rápida. Nepal é um país localizado entre a China e a Índia. Então, tem dois países gigantescos, a China com mais de um bilhão de habitantes no norte, e a Índia no sul também com mais de um bilhão. Então, é um país pequeno no meio de dois gigantes. Nossa capital é Katmandu. Kat quer dizer madeira. Mandap quer dizer templo. Então, tem um templo lá em Katmandu, construído através de uma árvore só. Isso que eles acreditam. Katmandu vem originalmente desse templo. Katmandu é também chamada da cidade do templo. Tem templo em todos os lugares, em cada esquina, em todo lugar que você for, tem um templo. Algumas vezes tem gente que fala que tem mais templos do que povo na cidade. Então, temos cerca de 32 milhões de habitantes. Tem tantas línguas e dialetos no Nepal. Muitas línguas e dialetos no Nepal. É um país pequeno, mas muito diversificado. É diversificado em muitas maneiras. Diversificado em muitas maneiras. De maneira cultural. Cultura varia muito de uma pessoa para a outra. Diversificado em termos de idioma. Tantos idiomas e dialetos dentro desse país. Eu vim da tribo Wari. E o idioma Wari que se fala em Katmandu é totalmente diferente do que se fala em outros lugares. Então, tem tantas festas e festivais pelo país. O Nepal é conhecido basicamente por duas coisas. A maior montanha do mundo está localizada lá. Os dois países ao norte e ao sul são muito grandes em suas terras. China e Índia são tão grandes. Mas nós somos os mais altos. Porque o monte Everest está lá. É a maior montanha do mundo. Então, 8 out of 14 montanhas do mundo estão no Nepal. 8 out of 14 montanhas do mundo estão no Nepal. 80 das maiores montanhas estão lá no Nepal. Então, o turismo é a nossa maior fonte de renda. Então, muitas pessoas que vêm ver as montanhas. Então, nós não temos oceano lá. Nós não temos oceano lá. Nós não temos oceano lá. Então, por isso é que o Nepal está mais perto do céu. Então, por isso é que o Nepal está mais perto do céu. Primeiro, nós temos a montanha mais alta. Segundo, é que as ruas são muito pequenas, são muito estreitas. O caminho que leva as ruas são estreitas, que levam ao céu. Então, não tem oceano lá. Então, quando a Bíblia revela em Apocalipse, Apocalipse diz que não tem... Então, por isso é que você tem que ir para o Nepal como missionário agora. Bom, a segunda maior fonte de renda que nós temos é a agricultura. Bom, a segunda maior fonte de renda que nós temos é a agricultura. Nós somos agricultores porque nós concordamos que a nossa cultura concorda com qualquer coisa. É a nossa agricultura porque a nossa agricultura concorda com qualquer coisa. Nossa cultura concorda com qualquer coisa. Não, eu estou falando, mas a razão principal por que o país é considerado agricultor é porque essa é a maior fonte de renda. Muitas pessoas dependem da agricultura. Muitas pessoas dependem da agricultura. Então, muitas das terras são cobertas com as montanhas, mas são plenas de terras usadas para agricultura. Então, tem platôs, mas a maioria da terra é realmente montanhas. Essa é a única bandeira que você vai ver no mundo, a triângulo. É a única bandeira que você vai ver desse jeito no mundo inteiro. Não é uma bandeira retangular. As pontas significam as montanhas. E há um signo de sol e a lua lá. Então, aí tem o sol e a lua. O Nepalismo acredita que, enquanto há sol e a lua, nosso país será protegido ou protegido. Então, eles acreditam que, enquanto tiver o sol e a lua, eles estarão protegidos. Então, a cor vermelha vem de um tipo de flor. A cor vermelha é também a cor nacional que nós temos lá. Bom, isso aí é baseado nas pesquisas do governo. Antes de 2010, o Nepal era considerado o único país hindu no mundo. Então, o hinduismo comprises cerca de 80% de hindus. Nepal é também conhecido como o país onde Buda nasceu. Então, cerca de 11% de budistas moram no Nepal. Os muçulmanos, 4.2%. Então, de acordo com a estatística do governo, cristãos são menos de 1%. Mas nós acreditamos que, na realidade, tem entre 3% e 4%. Então, o cristianismo é muito novo no Nepal. Antes de 1950, não tinha nenhum cristão no Nepal. Mas agora nós temos perto de 1 milhão de cristãos. Então, aí a foto da cidade. Muitos tempos, como vocês podem ver. A maioria desses aí foram destruídos pelaquele terremoto que houve no ano passado. Então, em torno de 33 milhões. Então, no hinduismo, eles acreditam em 330 milhões de deuses e deuses no hinduismo. Uma vez que alguém estava perguntando, como eles acreditam em 330 milhões de deuses e deuses? Na outra exposição, alguém perguntou como é que eles podem decorar 33 milhões de deuses. Mas eles acreditam em tudo. Eles acreditam em todos os nomes. Eles acreditam em qualquer coisa. Eles acreditam em animais. Eles acreditam em pessoas. Eles acreditam na natureza. O sol, o lua, o rio, o sol, a árvore. Então, essa é a religião onde eles encontram tudo para ser acreditado. Então, qualquer coisa eles estão adorando. Então, se você dividir 33 milhões desses deuses aí em cada indivíduo lá no país. Cada indivíduo no país tem mais ou menos 10 deuses e deuses. Então, nós não precisamos de mais religião no nosso país. Nós, como cristãos no país, não promovemos religião. Então, nós não promovemos religião. Mas nós promovemos relacionamentos. Porque o hinduísmo é uma religião sem relacionamento pessoal com Deus. E o budismo é uma religião sem Deus. Muitos budistas no país consideram o Buda como um Deus. Mas o Buda mesmo nunca acreditou que ele era um Deus. Ele mesmo não se considerava um Deus. Então, o povo é religioso. Mas o que nós precisamos no nosso país é a justiça que vem apenas através da nossa relacionamento com Deus. Então, nós precisamos, no nosso país, da justiça que só vem do relacionamento que nós temos com Deus. E é isso que a gente está procurando no nosso país. Então, o que o Senhor fala, né? Que a liberdade vos libertará. Então, as pessoas ainda estão presas naquele... Estão presas no pecado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Jesus fala isso. Só através dele que o nosso país pode ser liberto. Então, há alguns estatutos sobre a cristianidade em Nepal. Antes de 1950, eu mencionou antes que não havia cristão no país. O país foi governado pelo regime Rana. Então, o país, a política lá era Rana, o regime Rana. Durante a chuva, o país foi através de uma opressão severa. Opressão, que significa que as pessoas não foram permitidas estudar. A educação foi restrita. Então, a educação era muito restrita, né? Era muito controlada. Muitos direitos civis, os direitos humanos foram restritos. Não tinham direitos civis, eram todos restritos. Então, após 1950, o país começou a se abrir para os estrangeiros. Então, a partir de 1950, muitos missionários começaram a chegar no país como trabalhadores sociais, de questões sociais. Eles começaram hospitais, escolas. O nosso antigo primeiro-ministro foi educado em uma escola cristã. Então, foi dessa maneira que o nosso povo começou a ser exposto aos missionários e ao cristianismo. Então, 40%, cerca de 40% da população ainda vive debaixo da linha da pobreza. Então, muita gente não tem acesso a nenhum medicamento, nem doutores, quando eles ficam doentes. Uma sociedade muito supersticiosa. Então, quando eles ficam doentes, tem muitos rituais, ou qualquer problema que eles tenham. Então, como nada disso funciona, eles vão aos pastores e pedem por oração. E aí, quando eles são curados, eles vão se formar em sua fé, não importa o que. E aí, eles começam e defendem a sua fé, independente de qualquer coisa. Antes de 1990, se você se torna cristão, então, a nossa Constituição diz que você irá ser preso em prisão imediatamente. Antes de 1990, se você se proclamasse cristão, você iria para a prisão imediatamente. Então, eles vêm ao Senhor porque eles experimentam alguma coisa na sua vida. Então, uma vez que eles experimentaram do Senhor, independente de qualquer perseguição, eles realmente... Então, em todos os lugares que eles vão, quando eles vão, por exemplo, trabalhar numa fazenda, eles estão sempre compartilhando. E aí, compartilha lá com o fazendeiro. Jesus me curou. Então, Jesus me curou aí as minhas vacas, os meus animais. E sentimos alguma coisa diferente. Se você acreditar nele, você vai ter uma vida diferente também. Então, é dessa maneira que, inicialmente, o Evangelho começou a se espalhar. Então, nós somos um país também onde tem as castas, que é uma coisa muito pesada. Então, tem essa casta chamada Brahmi, que eles são muito envolvidos em sacerdócios, em vários rituais. Os châtris são os guerreiros envolvidos com a polícia. Então, o Nepal também é conhecido pelos soldados muito bravos que tem lá. Porque na história da nossa nação, nós nunca fomos colonizados por nenhum país. Porque nunca na história do país, nós nunca fomos colonizados por nenhum país. Então, tem essas outras tribos aí, chamadas Baisher. Então, é o pessoal aí, são os homens de negócios. E essa casta Sudra, que é considerada os intocáveis. É como o Dalit lá na Índia. Então, os sobrenomes, eles significam a profissão que aquela pessoa faz, ou que aquela família faz. Então, o Vijai, que é o nome dele, significa vitória. O nome da família é Karmacharya. Karma quer dizer destino. E Atzaiya quer dizer sacerdote. Então, lá o meu antepassado, ele era o sacerdote lá na nossa tribo. Então, eu cresci numa família hindu. De sacerdotes. Então, minha mãe conta a história de que antes de eu nascer, Tinha só uma filha. Antes de ter essa filha, teve muitos problemas. Então, minha mãe vem de uma família que eles eram ricos. Tinham terras, tinham propriedades. Então, na tradição, a menina tem que se casar antes dela atingir a puberdade. Então, minha mãe se casou aos 11 anos de idade. Meu pai, 17 anos. Imagine todos os problemas que eles passaram por causa disso. Então, pra família, em geral, lá, se você tem um filho homem, é muito importante. Pra você continuar aquela tradição de sacerdócio, você tem que ter um filho homem. Mas depois de ter uma filha, a mãe não pôde conceber durante muitos anos. Meu pai foi assim, intimado a casar de novo. Mas ele não quis casar de novo. Então, tinha muita perseguição na mãe. Então, ela foi acusada de ter um mau agouro por não ter um filho homem. Então, ela estava nessa família, mas foi forçada a sair da família. Quando eles foram forçados a alugar uma casa, o senhorio era um cristão. Então, foi esse que pregou o evangelho pra mãe dele. Então, foi ele que disse como é importante tê-lo se a gente quiser pedir alguma coisa pra ele. Então, tinha também um hospital missionário perto ali da cidade. Então, ela ia ali para o tratamento dela. E os missionários estavam ali, discipulavam ela, ensinavam ela como orar. Então, ela estava muito desesperada para ter um filho homem. Aí, o médico falou pra ela, olha, medicamente falando, clinicamente falando, é impossível você ter outro filho. Mas, se você acredita em Deus, tudo é possível. Nós nos chamamos Jesus. Então, pedir alguma coisa pra um Deus, pra minha mãe, não era problema algum. Bom, vindo desse background aí, hindu, já que tem 33 milhões de deuses, não era problema nenhum pedir pra um Deus. Mas, se você falar com ela que só tem Jesus, aí você teria um problema. Então, ela tinha aí, alguma pequena fé em Jesus, aí começou uma pequena fé no Senhor. Então, as pessoas começaram a orar por ela, ela começou a orar. Então, depois de oito anos, nasceu mais uma irmã, ele e um irmão. Então, esse dono lá do imóvel, falou assim, olha, você é resposta de oração, então eu vou tomar conta de você. Então, depois de um tempo, a família se mudou pra cidade principal lá. Não tinha nenhum cristão na cidade. Eu costumava ver lá, entre vários deuses lá, expostos, tinha uma figura de Jesus. Mas não sabíamos nada dele, nem sobre o Evangelho. Então, nós fomos criados e ensinados, fazendo todos os rituais, according to our Hindu religion. Então, de acordo com a nossa religião Hindu, nós crescemos aí, envolto, em todos esses rituais. Então, minha irmã mais velha casou. Então, casou com um homem de negócio. Dois meninos, dois filhos. Então, o pequenininho sempre ficava muito doente. Eles tinham muita influência na política, lá no local. O marido dela, na verdade. Então, quando a criança estava morta, eles consultaram todos os melhores médicos. Então, eles tinham condição de contatar todos os melhores médicos. Ela era uma Hindu muito devota, estava sempre no templo, ajudando lá nas coisas da religião dele. Mas nada disso ajudava lá o menino que estava doente. Então, eles estavam absolutamente sem esperança, chegaram a esse ponto. Não tinha como resolver o problema do menino. Então, ela lembrou lá da infância. Então, quando ela era pequena, ela tinha muitos pesadelos. E a mãe colocava a Bíblia debaixo do travesseiro e falava assim, olha, é a palavra de Deus. Agora você pode dormir tranquila. E aí, quando aconteceu isso, ela dormia tranquilamente. Então, quando alguém ficava doente, muitos missionários iam lá orar. E ela começou a sentir algo diferente. Então, por causa disso, ela voltou lá no hospital missionário, tentando achar algum missionário lá, algum cristão. Então, ela achou ali uma enfermeira, que era uma cristã. E aí, ela convidou, né, vai lá em casa, vamos orar pela minha filha, que ela está... Então, ali os irmãos vieram e começaram a orar. Então, ele começou a melhorar devagarzinho. Foi finalmente totalmente restaurado. Ele se tornou top lá na escola, em todas as atividades. Então, ele era melhor em tudo, no estudo, no esporte. Hoje, ele é engenheiro e trabalha em uma multinacional. Então, a irmã decidiu assim, eu vou seguir a Jesus, não importa o que acontecer. Mas foi naqueles dias, onde o cristianismo era realmente muito difícil. Então, só de se declarar cristão, você pode pegar seis anos de prisão. Então, eu estava tendo essa reunião ali, num recinto ali. Aí, a polícia veio e levou todo mundo preso. Os missionários foram aogemados. E eles foram obrigados a andar pela rua até chegar lá na prisão, muitos quilômetros, para todo mundo ver. Foi muito humilhante. Porque o marido dela, o cunhado dele, tinha tanta influência na política, algumas horas depois, a irmã foi liberada. Então, a irmã veio à mãe e falou assim, como Deus tinha abençoado com muitos filhos. E aí, minha mãe começou também a acreditar. Também o irmão mais novo e a irmã mais velha. Eu costumava odiar o cristianismo. Para mim, era uma religião de estrangeiros. Os ocidentais, eles usam a religião para invadir o nosso país. Então, eu estava com muita raiva quando eles se tornaram cristãos. Então, como a irmã foi presa, ela pegou todas as Bíblias e colocou e escondeu lá no meu quarto. Aí, eu fiquei com muita raiva e joguei tudo fora. Como é que eu podia saber, naquela época, que a Bíblia ia ser o livro da minha vida, né? O resto da minha vida. Então, eu tinha, assim, muitas questões na minha vida nessa época. Muitos questionamentos. Meu pai não era cristão. Então, eu falava, meu pai, você é o filho mais velho. Eu sou o filho mais velho. Então, nós temos que continuar aí essa tradição sacerdotal na nossa família. Mas ele também não dava, assim, aquele suporte, né? Aquela assistência à família. Então, nós passamos, assim, por dificuldades na nossa infância. Então, depois de terminar o secundário, eu comecei a trabalhar com o meu cunhado. Então, desde cedo, eu comecei a ganhar bastante dinheiro. Eu viajava muito bônus, né? Era muito grande. Então, eu achava que o dinheiro era a solução para a vida. Então, eu achava que o dinheiro era a solução para a vida. Eu queria mais e mais e mais e mais. Então, esse meu cunhado tinha muita influência. Então, qualquer coisa que a gente precisava no país, pela política, lá a gente conseguia. Então, eu tinha amigos que podiam até morrer por mim, porque eu tinha amigos que podiam até morrer por mim, porque eu pagava a escola deles, pagava uma opção de coisa para eles. Mas, apesar disso, eu nunca me senti completo, muito menos feliz. Então, você sempre quer mais e mais e mais. Sempre querendo mais e mais e mais. Então, a gente era distribuidor de produtos alcoólicos, né? Cerveja. Então, eu comecei a beber. E aí, a coisa foi ficando ruim, foi ficando pior. Então, eu não tinha nenhuma felicidade, nenhuma paz. Eu tinha muitas perguntas. Quem me criou? E aí, eu tinha aquelas questões, né? E aí, eu tinha aquelas questões, né? E aí, eu tinha aquelas questões, né? Quem me criou? Da onde que eu vim? O que que eu tô fazendo aqui? Pra onde que eu vou um dia? E aí, eu fui pra religião. O hinduismo diz que você tem que passar por mais de 8 milhões de reencarnações na sua vida. Então, na religião, o hindu fala que você tem que passar por mais de 8 milhões de reencarnações. Hoje, você vai cair como homem, mas amanhã, você vai cair como cat, dog, cão, nex, tantos animais. Então, hoje você nasceu como homem, mas amanhã como uma vaca, como um gato, como um cachorro. E você tem que passar por 8.4 milhões de vezes, assim, assim. Então, 8.4 milhões de vezes, esse processo. Então, como é que é a salvação pro hindu, então? A salvação é, você rompe esse ciclo de passar por 8.4 milhões de vezes, e você vai mergulhar Então, você tem que quebrar essa realidade aí, né? Como é que você alcança essa salvação? Não tem jeito. Então, quando uma pequena gota cai assim na água, ela existe, mas ela tem a sua identidade. Quando o rio chega lá no mar, ele perde a sua individualidade. Então, se torna parte do oceano. Então, é assim que o hindu pensa sobre a salvação. Depois dessas milhões de reencarnações, você vai mergulhar nessa realidade ultima, e você vai cessar de existir como indivíduo. Então, depois dessas milhões de reencarnações, você chega lá, e como indivíduo, você atinge lá o... Isso era muito, assim, muito depressivo, porque eu terei que me tornar uma vaca, um cachorro, um gato. Então, eu não sou diferente desses animais. Aí eu fui pra ciência. Então, a ciência fala que também a gente veio de um animal. Então, você veio do macaco. Então, lá perto da minha casa, tinha um templo de macacos. Então, por dez anos nós vivemos ali, perto daquele templo, eu nunca vi um macaco se tornar homem. Então, eu estava muito desencorajado, porque mesmo a ciência não poderia explicar aquilo, era uma ciência falsa. Então, eu estava vivendo uma vida muito depressa e frustrada. Então, a minha irmã sempre compartilhava o evangelho, mas nunca queria saber. Então, a mãe estava muito, assim, muito preocupada com ele. Vamos à igreja, que você vai ver, vou te mostrar. Então, para agradá-la uma vez, eu fui à igreja. Então, eu fiquei muito surpreso, como os cristãos são diferentes. Aí, eu vi aquele amor entre uns e outros. Muito, um amor genuíno, né? Uma dedicação muito genuína ao Deus, que eles tinham fé. Então, eu fiquei pensando, como que eles podem crer num homem que foi crucificado e ele mesmo não conseguiu sair da cruz? Então, todos os deuses do hinduísmo são conhecidos como deuses de poder. Mas quando eles falam de Jesus, ele não poderia se salvar. Como que eles o consideram de Deus? Mas quando eles falam de Jesus, ele não pode se salvar. Como que eles podem considerá-lo um Deus? Ele nem nasceu numa família rica. Ele era um filho livre de um carpinteiro. Mas mesmo assim, os cristãos creem que ele é Deus. Então, nesse tempo, tinha uma perseguição para os cristãos. Então, para vir para a igreja, você tem que carregar duas sacolas. Uma delas é para esconder a Bíblia. Se a polícia te veja carregando a Bíblia, você vai direto para a cadeia. Ou uma delas é para colocar os calçados dentro, porque quando nós vamos à igreja no Nepal, você tem que deixar os calçados fora. Então, uma delas é para colocar os calçados dentro do bagulho plástico. A outra é para colocar o calçado, porque quando você vai à igreja lá, tem que deixar o sapato de fora. Mas mesmo assim, a igreja estava full. As pessoas estavam vindo e worshipando. E aí, se a polícia vê o seu sapato de fora, ela vem e te leva preso. Mesmo assim, o pessoal não estava ali e aí, estavam lá louvando. Uma vez, a polícia veio e tentou pegar alguns líderes da igreja, levar preso. Então, botaram esses líderes lá na van e veio todo mundo atrás. Falei, então, se eles vão presos, nós vamos também. Vamos todo mundo preso. O povo, todo mundo tem medo de polícia, mas esses cristãos, eles querem, estão se apresentando para ser presos. Então, isso foi uma coisa que eu nunca consegui entender como que eles pensam assim. Então, eu também vi que alguns deles viam com a Bíblia e uma escova de dente dentro da Bíblia. Então, cada vez que ele abriu a Bíblia, eu vi a Bíblia lá. Então, eu não tinha ideia o que é a conexão de a escova de dente para o culto. Então, eu não sabia por que cristãos carregam a escova de dente junto com a Bíblia. Então, eu perguntei para o irmão lá. Porque meu irmão se tornou cristiano antes, eu pensei que ele sabia. Aí, eu achei que meu irmão sabia, mas não sabia. Ele me disse, eu não sei, eu vou perguntar. Então, um dia, eu senti ao lado de um homem. E, depois do serviço, eu perguntei para ele. Ei, irmão, pode me explicar por que você mantém a escova de dente junto com a Bíblia lá? É para limpar isso ou o quê? Aí, no meio do culto, eu perguntei, por que você está indo com uma escova de dente aí dentro da sua Bíblia? É para limpar alguma coisa? Ele falou, se eu for preso hoje, pelo menos eu tenho uma escova de dente para levar para a prisão. Isso me surpreendeu. Isso quer dizer que esses cristãos, quando eles vão à igreja, eles estão à disposição para serem presos também. E, não só isso, existem outros missionários dos hospitais próximos hospitais que estavam trabalhando lá como médicos. E, agora, eles estão tão dedicados em vir a servir a nossa pessoas no nosso país. Sempre achávamos que o cristianismo era aquela religião do povo pobre. Eles se tornaram crentes por causa de oportunidades, circunstâncias. Isso é o que eu pensava. Quando eu vi a vida desses missionários e doutores, isso me forçou a pensar. Então, quando eu vi esses missionários e esses doutores, com essa dedicação, comecei a pensar. Eles não eram de países pobres. Eles não eram pessoas sem educação. Eles eram profissionais, doutores. Sacrificaram sua vida, deixaram sua zona de conforto, um país com todas as condições e vêm para o Nepal para poder ser missionário, para ser médico. Por que eles fazem isso? Deve ter alguma coisa aí. Aí, eu pedi uma Bíblia. Então, eu queria ler a Bíblia. E, quando eles me dão a Bíblia, eles me disseram que não leia do Antigo Testamento, você não vai entender nada. Comecei a ler do livro de Mateus. Mas, quando eu trouxe a Bíblia para casa, eu comecei do Antigo Testamento, porque eu pensava que eles estavam escondendo algo de mim. Veio a Bíblia para casa e comecei no Velho Testamento, porque eu achei que estavam escondendo alguma coisa de mim. Lendo, então, o Velho Testamento, vi tantas similaridades com a nossa cultura hindu. Então, hoje, se eles vão lá no templo hindu, tem que tirar o sapato. Então, você tem lá um animal morto, você está sujo, você tem que se limpar lá no determinado rio, antes de você entrar na casa. Então, você tem que tirar também o cinto, que foi feito de um animal morto. Então, algumas coisas do Velho Testamento são praticadas hoje no país. Sacrifício de animais por todo lado. Rituais, queima de incenso, tudo é muito similar. Então, a mulher que tem a menstruação por quatro dias, ela é considerada suja. Quando tem uma criança, é considerada suja durante um mês. Não pode dormir com o marido. Não pode dormir nem na cama. Não pode dormir perto da cozinha. Então, normalmente, nos lugares mais pobres, eles vão lá dormir com os animais, porque não tem outro lugar para dormir. Pode imaginar, uma pessoa acabou de ter um filho, tem que dormir do lado do animal. Então, há muitas culturas que eu vi no Velho Testamento que são similares. Muitas culturas similares que eu vi no Velho Testamento na cultura indígena. Então, teve muita conexão entre o judaísmo e a cultura babilônica que teve muita influência no Nepal. There were four superpowers in the history, according to the Bible, but also that happened in the history. Babylon, Persia, and Greek, and Rome. Babilônia, Persia, Grécia, e Roma. As quatro superpotências, de acordo com a Babilônia. So, Daniel was brought into captivity during that Babylonian time. Daniel was brought into captivity. Daniel foi trazido, preso, durante esse tempo. Por causa da sua fé, ele encarou toda aquela cultura daquela época. E quando a Babilônia era uma superpotência, eles começaram a mudar para lugares onde tinha muita água. Então, quando a Babilônia era uma superpotência, ela se mudou, começou a ir para lugares onde tinha muita água. Então, o Nepal hoje é o segundo lugar que tem mais água no mundo. E nessa época, lá no Himalaia, nesses montes do Himalaia, era o melhor lugar onde eles achavam água. Porque tinha muitos rios lá. Então, o slogan naquela época era, onde tem água, tem vida. Então, essas pessoas começaram a migrar para lugares onde eles achavam água. E eles virem para um lugar chamado Harappa e Mohenjo. Isso foi parte da Índia antes, agora é em Pakistã. Então, eles saíram e começaram a ocupar esses lugares que ele falou aí. Esses pagãos, então... Então, esses babilônicos, eles adoravam os animais, mas também eles seguiam alguma coisa do judaísmo. Então, eles começaram a morar ali ao lado dos rios. Então, eles falavam o sânscrito. Então, em sânscrito, o rio quer dizer Sindu. Em babilônio, chamam isso aí que ele falou. Então, em vez de falar Sindu, começaram a falar Indu. Então, o Industão lá da Índia começou dessa tradição. Não é por causa da religião. É por causa da localização geográfica. Viviam ali do lado do rio. Em vez de o rio chamar Sindu. E aí, os babilônicos foram convidados pelos pés. E os pés, em vez de o rio chamavam o rio. Então, em vez de chamá-los hindu, eles começaram a chamá-los hindu. É aí que é a origem da palavra hindu. É aí que a palavra Índia surgiu. Então, é esse o povo que veio, migrou lá para o nosso país. É por causa que a gente vê tanta similaridade entre o hindu e o Velho Testamento. Então, é aí que eu comecei a entender que o cristianismo não era meramente uma religião de estrangeiros. E aí, Deus começou a falar, lendo o Velho Testamento, começou a falar ao meu coração. Então, em Gênesis 3, quando Adão pecou contra o Senhor, ele correu do Senhor. Mas que Deus é esse que vai atrás daquele que o ofendeu. E, Adão, onde é que você está? É uma coisa diferente para mim. E aí, eu comecei a sentir algo no meu coração. Então, eu fui, eu nasci através de oração. Mas eu corri de Deus por mais de 20 anos. Pensando que eu não preciso de Deus. Só felicidade no dinheiro. Tem felicidade no prazer. Tem felicidade no poder. E aí, eu corri de Deus. Foi a primeira vez que eu senti, V.J., onde você está? E aí, eu comecei a ler todo o Velho Testamento. E aí, quando eu li o Salmo 129. Que diz que Ele me conhece. Ele me envolve. Porque Ele me criou de maneira maravilhosa. Eu nunca vi isso antes. Porque a ciência diz que você é meramente um animal. Então, a religião lá dizia que eu sou meramente um animal. E aí, você tem que ir naquelas milhões de encarnações. Mas a Bíblia fala que Ele me formou de maneira maravilhosa. E Ele me fez como Ele. E eu nunca tinha sentido isso antes. E aí, eu li o livro de Isaías. Isaías 43 fala, você é precioso nos meus olhos, porque eu te amo. Isaías 49, 15 e 16 diz, a mãe pode desistir o bebê novo-born, mas eu não posso. Isaías 49 fala que a própria mãe pode desistir do seu filho, mas eu nunca vou desistir. Porque eu te amo. Muito precioso aos meus olhos. Eu coloco você na minha mão. Muita gente, quando ama alguém, coloca o tatu dessa pessoa no corpo. Deus não fez uma tatuagem, mas cravou você na palma da mão. Quando Ele olha para a mão dEle, Ele nos vê. Vê a minha vida. Meu futuro. Meus problemas. Minhas lutas. E o seu propósito, o seu plano para mim. E é isso que eu encontrei no Senhor. E aí, eu comecei a ler no Novo Testamento. Então, a primeira coisa que eu vi é que o maior problema da pessoa não é a falta de dinheiro, ou falta de esposa, ou falta de qualquer coisa. É o pecado, o maior problema das pessoas. Então, no hinduísmo, você acredita que você tem que derramar sangue para te limpar. Então, o sacrifício de animais é muito comum lá na nossa terra. Então, se o animal pode levar os meus pecados, por que tem que sacrificar, 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 ano, após ano, após ano, após ano. A Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 8, capítulo 9, Então, em Hebreus fala que o sangue de bodes não pode lavar os nossos pecados. Para o humano, a gente precisa de um sangue humano. Mas o humano que não tenha nenhum pecado. Por isso que Deus teve que vir como humano. Para derramar o sangue no meu lugar. Só o sangue dEle pode me limpar do meu pecado. Então, como fala em Hebreus, que uma vez que teve o sacrifício, não precisa de outro. Só o sangue dEle pode nos limpar de uma vez por todas. E é assim que eu me converti. Mas eu não estava seguro sobre o meu convite. Compartilhar também do meu chamado. Em uma vez, eu queria ser um empresário ainda, ganhar mais dinheiro. Mesmo depois de convertido, eu ainda queria continuar sendo um homem de negócio. Porque eu queria mostrar para o mundo que eu sou capaz, que eu sou capaz de ganhar dinheiro. Então, eu queria mostrar para o mundo que eu conseguia ganhar muito dinheiro, que eu era muito capaz. Mas lá no fundo do coração, eu sabia, e Deus estava me falando, que se eu quisesse atingir o meu povo, eu teria que vir para o ministério. Mas eu costumava dizer, Deus, me faz um homem de muito sucesso, muito rico. Aí eu dou todo o dinheiro, não estou nem aí para isso. Eu vi como a vida de missionários é tão difícil. Não me pedi voltar para essa vida difícil. Eu quero ser rico. Eu vou dar todo o dinheiro. Eu pedi demissão lá, que trabalhava com o cunhado. Comecei meu próprio negócio. Deu tudo errado, foi miserável. Então, quando eu trabalhava com o cunhado, tudo que tocava virava ouro. Agora no negócio, completo fracasso. Então, completo fracasso, não teve sucesso nenhum no próprio negócio. Então, foi o momento em que um missionário coreano veio e me disse, Vijay, eu tenho uma visão para você. Você vai estudar no seminário de bíblia em Filipinas. Eu vou te suportar em tudo. Aí veio esse missionário coreano, que falou, Deus tem um plano para a sua vida. Eu vou te sustentar em um seminário lá nas Filipinas. Por um lado, eu estava muito satisfeito, porque tinha tanta gente que podia escolher e escolheu a mim. E há tantos cristãos sênios lá, eles não tinham a oportunidade de ir, mas esse cara estava escolhendo eu para ir lá. que poderiam ter sido escolhidos, ele foi e escolheu a mim. Por outro lado, eu falei, olha, não vai ser possível, porque o meu pai não sustenta a casa. E eu como filho mais velho, essa é a minha obrigação. Então, não tem como eu sair daqui. Quem vai tomar conta da minha família se eu for embora? Não tem ninguém para tomar conta disso. Não é possível, mas me dê um tempinho aí que eu vou orar sobre isso. Mas, nessa época, meu pai veio ao Senhor. E ele falou assim, eu vou tomar conta da família. Vai, sirva o Senhor. Você é o primogênito. Vamos ficar muito felizes se você servir o Senhor. Foi assim que eu fui para a escola bíblica lá nas Filipinas. Estudei lá por três anos. Encontrei alguém que tinha também a mesma visão, que queria atingir os hindus. Casei com ela, voltei para o Nepal. Então, aí o Senhor me deu essa incumbência de treinar novos líderes para poder fazer uma nação diferente. A cristandade lá em Nepal é igualzinho um rio africano. É muito largo, mas sem nenhuma profundidade. Eles têm muita fé, mas se você perguntar para eles sobre fé, sobre salvação, sobre qualquer questão bíblica, eles sabem muito pouco. Eles se tornaram cristãos porque eles experimentaram alguma coisa na vida deles. Mas experimentaram um milagre na vida deles. Mas isso aí não quer dizer que eles... Mas aí tinha uma falta de discipulado, uma falta de treinamento. Eles não tinham conhecimento. Então, uma vez o pastor estava celebrando o casamento. O pastor não tinha a mínima ideia de como fazer um casamento. Então, tanta gente que se convertia, não tinha quem pastoreá-los. Alguém era forçado, entre aspas, a ser pastor para começar a tomar conta da que a turma. Então, muitas pessoas se tornaram pastores, não porque têm um chamado, mas porque foram forçados a isso. Ele estava, então, celebrando esse casamento, esse pastor. Mas ele não tinha a mínima ideia de como fazer. No hinduísmo, eles lêem um monte de mantras na hora do casamento. Então, o pastor falou, eu acho que não dá para ler o mantra aqui no casamento. Então, tem alguma coisa aqui do evangelho que eu vou ler no casamento. Então, ele começou a ler aquelas quatro leis espirituais do Bill Bright. Então, o campus cruciado foi muito forte no nosso país. Então, foi muito forte isso lá, nessas quatro leis espirituais. E é chamado, as quatro leis. Porque há quatro leis lá. São quatro leis. Então, ele pegou aquelas quatro leis. E ele lê a lei número um. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você acredita nisso? O pessoal concordou, o casal. A lei número 2 diz, por causa do nosso pecado, nós estamos separados de Deus. Você acredita nisso? E nós temos que nos reconciliar a Ele. Você acredita nisso? O casal acredita. A lei 3 fala que o Senhor Jesus derramou o seu sangue. Através do seu sangue, só através do seu sangue nós podemos chegar a Ele. Vocês acreditam nisso? Você acredita nisso? Sim. Ok, bom. A lei 4 fala que agora você tem que entregar sua vida para Jesus. Você quer entregar sua vida para Jesus agora? O casal, sim. E ele colocou as mãos, daqui para adiante, marido e mulher. Essa é a história do cristianismo no Nepal. O Senhor tem nos chamado a entrar em todas as regiões. Porque a região Himalaya é a região onde tem menos povo alcançado no Nepal. Cerca de um bilhão de pessoas e no norte do Himalaia, na China, que não tem Jesus. E no sul, a Índia, com mais de um bilhão também, sem Jesus. Milhões e milhões de budistas sem o Espírito de Jesus Cristo. Você vai para o Paquistão, Afeganistão e no oeste, milhões de muslims sem o Espírito de Jesus Cristo. Paquistão, Afeganistão, milhões. Estas regiões são chamadas de região Himalaya, mas são o grupo menos atingido no mundo. Então, Deus deu essa visão para atingir essa região toda. Mas eu estava dizendo a Deus, como é possível? Eu sou só um homem simples, como é que eu vou fazer isso? Então, Deus deu essa instrução, P.E.S.E.S., que é paz, né? Em inglês, P.E.S.E.S., que é plantar novas igrejas. Então, estamos plantando igrejas. Então, a nossa visão é atingir as pessoas nas cidades. E partir da cidade e entrar nas vilas. Em 2007, começamos a igreja lá. E temos duas. Então, tem duas mais. Começaram lá um seminário. Se chama Colégio de Himalaya. Então, treinamos a gente jovem com boa cabeça, com fé. A cada duas semanas tem uma aula. Então, seis vezes por ano, eles vêm por duas semanas. Estudam ali, depois vão embora e estudam de novo. Então, temos professores de todo mundo que vêm para treinar os pastores ali nesse curso. Tem também seminários móveis, né? Que vão em diferentes lugares, dando treinamento. Então, o E é para equipar os líderes. E o A é addressing, que é addressing em português. É o trabalho de mídia, exatamente. Addressing. Então, depois de 2010, a primeira vez na história do Nepal, o país foi declarado como um estado secular. A partir de 2010, o Nepal foi considerado um estado secular. Pela primeira vez na história. Antes disso, o Nepal era o único país hindu no mundo. Quando se tornou um estado secular, eles abriram lá um canal de televisão que estaria à disposição de todas as religiões para poder fazer programação. O cristianismo, o hinduísmo, o islamismo. Então, usamos esse canal para compartilhar o evangelho para todo mundo. Os sermões estão lá no YouTube. Tem muito nepalês que vai para outros países, né? Para melhores condições de vida, emprego. Nós estamos em mais de 40, 50 países. Eles veem o nosso sermão todos os dias, 600 a 700 espectadores todos os dias. Então, tem de 600 a 700 pessoas que veem os nossos sermões todos os dias, em Nepal. Então, o C é para tomar conta, né? Então, ajudamos os órfãos, temos acampamentos, assistência social. E o E é para a educação. Estão plantando escolas e vão ter uma universidade um dia. O E ainda não começou, mas é um projeto que eles estão desenvolvendo. Educação é a melhor maneira de espalhar o evangelho na nossa nação. Imagine, há 12 anos atrás, você não podia falar nem que você era crente. 20 anos atrás, você não poderia se tornar um crente. Hoje, nós podemos usar um canal oficial do país para espalhar o evangelho. Deus está fazendo coisas maravilhosas no Nepal. Aleluia. Não só por aqueles que estão ali no campo missionário fazendo um trabalho maravilhoso, também pessoas como vocês, que têm orado, que têm dado suporte financeiro e têm mandado o pessoal para lá. Quando eu viajo para outros países, eu não fico surpreso do que Deus está fazendo no nosso país, porque eu conheço pessoas sempre que têm um coração para o Nepal, eles oram para o Nepal, eles apoiam para o Nepal, eles vão para o nosso país e eles trabalham para o Espírito de Jesus Cristo. Sempre quando eu viajo, eu não fico surpreso de ver o que Deus está fazendo no Nepal. Porque quanta gente me procura, olha, eu estou orando pelo Nepal, está sempre nas minhas orações, na minha cabeça, eu estou cooperando, está todo mundo ligado no Nepal. E aí meu coração está se aquecendo muito aqui no Brasil. Eu tenho visto como vocês amam o Nepal. A simples razão de você estar aqui é porque você tem, você se importa com o povo do Nepal. Muita coisa a mais a ser feita no país. E eu tenho certeza e acredito que Deus vai fazer isso. E Deus vai usar pessoas assim como você e eu para fazer a obra dele. Então, o meu testemunho não é sobre o que eu sou ou o que eu fiz. É sobre Jesus, o que ele fez e o que ele tem feito. Ele continua fazendo todas as coisas lá, independente de mim. É muito maravilhoso fazer parte da sua obra. E o meu desafio para você, meus irmãos e irmãs, seja parte desse plano. Uma vida dada ao Senhor. Para o seu propósito. Você nunca vai se arrepender. Deus te abençoe. Amém.